O limite de compras de alimentos da agricultura familiar vai aumentar. A medida faz parte do novo plano Safra da Agricultura Familiar, que deve ser anunciado em junho. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa Café com a Presidenta. Quando o PAA começou, lá em 2003, nós comprávamos até R$ 2.500 de produtos por ano por cada um dos produtores. E hoje alcançamos a cifra de R$ 4.800. E, seguramente, esta vai aumentar a partir de junho deste ano com o lançamento do plano Safra da Agricultura Familiar. Dilma ainda destacou duas iniciativas importantes para o apoio ao agricultor familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimitação Escolar. A presidenta lembrou que 830 mil toneladas de alimentos já foram adquiridas por meio das iniciativas. Para este ano, a previsão de investimento é de quase R$ 1,5 bilhão.